E se você gostou doce, hoje eu quis fazer um vídeo muito legal de ver vários doces, então se você quiser me acompanhar, acompanha aí, antes de eu mostrar vários doces que eu tenho aqui, deixa o seu like, ainda aperta o sininho de notificações, não esquece, eu quero 100 mil likes, não esquece, eu vou mostrar para o su있inho primeiro, esse bastante, eu estou muito comentando, por favor. Vamos lá, 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 vamos lá. E o seu like, estáv cover muito e muito E o seu like, tem um gelinho do momento que dá de Curito. Chocolat. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.